A gente olha tanto para as questões micro, inclusive individuais, abrimos o programa falando do caso de ontem, da situação de conhecendo um pouquinho mais de esquizofrenia e convidando para que se olhe o indivíduo, e agora a gente vai para o global, porque encerra nesta quinta-feira a cúpula dos BRICS, com a qual o Brasil faz parte, inclusive assumindo a presidência em 2025. Então vamos saber das repercussões e do significado dessa reunião de cúpula que encerra nesta quinta-feira conversando com o economista, doutor em Economia Aplicada e professor da PUC, Gustavo de Moraes. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia aos ouvintes. Espero que seja uma quinta-feira feliz para todos. Esperamos. E olhando para o que foi discutido, ou se conseguiu discutir nessa reunião que também foi chamada, estava vendo que alguns portais notícias chamavam de BRICS Plus, pelo status de parceiros que acompanharam, pelos convidados que acompanharam, para além dos cinco países que compõem, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Qual é a efetividade hoje dos BRICS? Os BRICS, na verdade, eles têm uma grande efetividade, Sabrina, principalmente no que diz respeito a uma presença na África e na Ásia. Ainda se procura uma efetividade nas Américas, mas especialmente no lado oriental do mundo, nós enxergamos uma efetividade acentuada dos BRICS. Por exemplo, a atuação do Banco dos BRICS, e aí é muito curioso perceber que o Banco dos BRICS é formado por 98% do seu capital por capital chinês. Os aportes que são feitos no Banco dos BRICS são predominantemente chineses, quase que exclusivamente chineses, têm uma importância porque eles geram projetos de desenvolvimento. Claro que são projetos de desenvolvimento que se antagonizam àqueles projetos que são do mundo ocidental, das economias ocidentais, no sentido de, por exemplo, Banco Mundial ou de FMI. É uma projeção de poder da China, mas hoje no mundo, essa projeção de poder da China significa para muitos países crescimento econômico, aporte de recursos e, portanto, viabilidade de vários projetos que, inclusive, envolvem, Sabrina, acho que é importante, envolvem, inclusive, a retirada de pessoas de situação de pobreza mundo afora. Se você pegar, por exemplo, a costa oriental da África, países como o Quênia, países como o Tanzânia, países como o Moçambique, eles estão recebendo importantes aportes chineses, claro, viabilizando infraestrutura em benefício da economia chinesa, como exportação de minérios, exportação de produtos agrícolas e isso tem repercutido fortemente no crescimento econômico de muitas nações. A novidade também dessa reunião dos BRICS, pelo menos esse fórum que foi feito na Rússia, hoje os BRICS estão sobre a presidência da Rússia e essa presidência, nessa reunião passa a ser uma presidência brasileira, a novidade nesse fórum também foi a incorporação de novos países. Na última reunião dos BRICS foi aprovada uma série de países que poderiam se juntar ao grupo e nesta reunião se teve a efetividade desse conjunto de países. E se você pega a lista, dois desses países se destacam, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, justamente pela disponibilidade de capital. Então é uma forma que a China encontra, por exemplo, de participar com outros países da formação dos empréstimos para esses projetos em países emergentes. O destaque também fica para outro país que pela primeira vez participa da reunião dos BRICS, que é o Irã. Então a gente sabe o quão complicada é a situação geopolítica do Irã, o confronto aberto, a partir do mês de abril, já foram duas ondas de mísseis contra Israel e o Irã, portanto, é um país que se junta também aos BRICS e que tem toda uma polêmica em relação a conflitos globais, não só como adversário de Israel no Oriente Médio, mas também, Sabrina, como fornecedor importante de armas para a Rússia no conflito com a Ucrânia. Bom, essa composição e até esse chamado dos parceiros é visto como um fortalecimento desse eixo China-Rússia, nessa polarização, digamos assim, do que a gente tem olhado do mundo ocidental e o mundo oriental, aqui do outro lado, Estados Unidos e a Europa, e o G7 e o BRIC se organizando nessa contraposição. Aí se tem, pelo que eu estava vendo, dos países que foram convidados, um significado de quase 45% da população mundial, quando se chamam esses parceiros. Não tanto em termos econômicos, em termos de PIB, talvez não tenha essa mesma proporção. Agora, e a gente recebe pouca informação mesmo desse mundo, a gente está bombardeado por aqui com as informações diárias do mundo ocidental. A gente ouve muito pouco sobre a economia da África, a economia do Oriente Médio. O Oriente Médio a gente fica olhando e tem notícias quando acontece o que está acontecendo agora, que tem um conflito e todo mundo se alarma e olha para lá. Mas qual é o significado e a participação e a relação do Brasil nesses dois mundos? Porque o que a gente vê é isso, o Brasil dialogando com um lado, dialogando com o outro. Ontem ainda, a manifestação do presidente Lula, por videoconferência, abordou a própria questão, ao final da fala dele, ele chamou para a questão do conflito, mencionou o conflito da Rússia e da Ucrânia. Como é que o Brasil transita nesses dois mundos? Isso não chega a ser uma novidade, Sabrina, acho que você coloca bem esse trânsito que o Brasil tem nos dois blocos. Isso não é uma novidade, isso foi dessa forma na Primeira Guerra Mundial, isso foi dessa forma na Segunda Guerra Mundial, mas houve uma ocasião em que o Brasil teve que tomar um lado, teve que tomar um partido quando os conflitos se intensificaram. Nós ainda não temos conflitos muito quentes, a não ser o conflito Israel-Irã e o conflito Rússia-Ucrânia, que justifiquem o Brasil tomar um lado, ou o lado do mundo ocidental ou o lado do mundo oriental. O que nós temos, entretanto, é uma possibilidade do Brasil se inserir em termos de comércio mundial, e mais importante, em termos de investimentos, chegar da atração de capitais a partir desse mundo oriental, a partir do grupo dos BRICS, porque se você pegar o perfil do grupo dos BRICS, o Brasil só tem relações intensas, do ponto de vista comercial, com a China. Então, a gente sabe, a China é a líder do comércio global brasileiro, tanto em exportação, em alguns vários produtos também em importação. Então, nós temos aqui, Sabrina, um país que se destaca na absorção do comércio brasileiro. Os demais países, se você pega a Rússia, a África do Sul, Índia, principalmente, Índia tem uma perspectiva de crescimento maravilhosa durante o século XXI, você vai notar que esses países ainda não fazem parte, de forma expressiva, daquilo que é a balança comercial brasileira. O Brasil não vende e também não compra produtos em grandes quantidades, em grandes volumes, desses países. Então, se tem essa avenida de oportunidades, de estabelecer um comércio global mais intenso com Rússia, principalmente a África do Sul e Índia. Isso, claro, vai depender da posição política. Mas eu gostaria, principalmente, de chamar a atenção para os países árabes, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, e também a China. Porque o Brasil ainda tem atraído pouco capital desses países. O capital que chega à economia brasileira, na forma de investimentos em empresas, na forma de novos projetos, ele é predominantemente europeu ou norte-americano. Aquilo que a gente chama de Atlântico Norte, aquele eixo Atlântico Norte, que nós estamos mais habituados, como também colocou, do ponto de vista tanto de mídia, como também do ponto de vista cultural. As nossas populações são descendentes desses povos do Atlântico Norte. E as nossas relações, tanto com os países árabes, quanto com a China, do ponto de vista de investimento, elas têm um grande potencial. A gente já tem notícias, né, Sabrina, de vários investimentos que estão sendo feitos, inclusive em empresas gaúchas, de capitais decorrentes, por exemplo, do Oriente Médio, de capitais decorrentes da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, para não falar também do Catar. Então, a gente tem aqui uma situação na qual a economia brasileira, na ausência de um grande conflito mundial, ela pode ser beneficiária da recepção desses vários investimentos. E nós sabemos, nós precisamos de investimentos em várias dimensões da sociedade e da economia brasileira, nós precisamos de investimentos em educação, nós precisamos de investimento em saneamento, nós precisamos de investimento em estradas, logística, e, creio, né, dentro do grupo dos BRICS, existiria uma grande oportunidade para que se desenvolvesse esse tipo de relação e se aportassem, portanto, capitais na economia brasileira, gerando crescimento econômico. Se não no tamanho do crescimento econômico que se tem na África, por exemplo, porque são países já pobres, pelo menos um crescimento econômico que possa sustentar a economia brasileira acima de 3% anualmente. Professor Gustavo, bom dia. E ontem, então, trazendo um pouquinho do discurso do presidente Lula, né, ele destacou novamente essa necessidade de desenvolver uma alternativa para transações, né, de pagamento, para facilitar as transações, na verdade. O que seria, então, uma certa desdolarização. Como é que isso é visto pelos agentes econômicos? Porque acaba trazendo uma certa preocupação, né? Sem dúvida. Bom dia. Na verdade, o que está acontecendo, né, é um grande receio em relação ao dólar. A partir do conflito Rússia versus Ucrânia em fevereiro de 22, nós tivemos várias medidas de sanções econômicas contra a Rússia. E essas medidas, inclusive, né, um caso bastante grave, envolveu até mesmo, né, o sequestro, vamos colocar assim, né, dos recursos depositados em bancos americanos ou europeus, recursos que pertenciam ao Estado russo, à Federação da Rússia. Então, é a partir desse momento, justo ou não, né, não vamos entrar nesse meandro, mas justo ou não, esse sequestro de recursos russos acabou fazendo com que, né, todos os países dos BRICS, especialmente os países asiáticos, temessem, né, em futuras ações que desagradassem geopoliticamente o Ocidente, temessem ser alvos das mesmas sanções. É nesse sentido que a gente vai encontrar, por exemplo, um reposicionamento das reservas chinesas. Aquilo que são os recursos chineses disponíveis hoje na economia, eles eram predominantemente investidos em títulos americanos, por exemplo, né, eram investidos no dólar. E hoje, esses recursos chineses, eles são investidos em outros ativos, né, procurando justamente, se me permite a palavra, né, o verbo aqui, fugir, né, de uma cobertura do dólar ou do Banco Central americano, que estaria, por exemplo, sujeitando esses países a revides, a sanções, no caso de um conflito, por exemplo, global ou mesmo de um conflito regional. Então, o que se vê, né, eu acho que até o melhor indicador disso é o que vem acontecendo nas últimas semanas com o preço do ouro, por exemplo, ou o preço das criptomoedas, o que a gente vê são investidores que desconfiam do dólar do ponto de vista dos fundamentos da economia americana, mas também investidores institucionais, países que têm grandes reservas, Arábia Saudita, China, Rússia, que também procuram fazer investimentos não mais nos títulos americanos e antes em outros ativos, especialmente ouro, prata e, né, criptomoedas que se constituem reservas de valor, são aceitas no mercado mundial, independentemente do seu, né, do seu teor geopolítico. E para complementar e encerrar a resposta... Professor Gustavo. Claro, eu acho que é importante, teve um ponto e um ato simbólico que foi o lançamento da moeda dos BRICS, já se anunciou essa intenção em muitas vezes, mas veja, isso não vai fazer parte do nosso dia a dia, né, quando se anuncia uma moeda dos BRICS ela é voltada para o comércio exterior, né, e isso não significa que nós teremos nas nossas ruas, não pelo menos nas próximas décadas, né, moedas do BRICS circulando, por favor. Não, para fechar, eu queria que o senhor nos dissesse, assim, para a gente que acompanha, como leigo essas negociações, a gente, né, já tem a fala e hoje no encerramento de que o Brasil assume a presidência do BRICS a partir de 2025, na prática, isso aumenta de alguma maneira a influência do país conseguindo pelo menos colocar pautas que são relevantes a nós, como por exemplo da sustentabilidade, que não tem o mesmo peso e o mesmo interesse nos demais integrantes? É, certamente, Sabrina, aqui tem, né, patinar em gelo fino, né, a presidência do Brasil nos BRICS também oportuniza, né, nós colocarmos pautas, não só pautas globais, mas também pautas regionais, trazer investimentos para a América Latina, trazer investimentos especificamente para a economia brasileira, só que por outro lado, nós vivemos um momento muito delicado globalmente, né, imagine se, né, nas próximas semanas, nos próximos dias, você tem um conflito aberto entre Israel e Irã, né, isso tem sido prometido a partir dos ataques iranianos a Israel, né, e dessa forma, o Brasil teria que se posicionar. Acontece que o Irã, por exemplo, é, né, membro dos BRICS. Nós temos notícias, por exemplo, de que há militares da Coreia do Norte que hoje apoiam em campo, né, em campo de batalha, os militares russos na Ucrânia. Isso significa não só um despertar de temor na Europa, mas quem sabe também é uma potencialização do conflito. Então, Sabrina, na verdade, essa presidência dos BRICS, ela significa também a luz do resultado eleitoral dos Estados Unidos daqui a uma semana e meia, significa, né, em outras palavras, também patinar em gelo fino. O Brasil vai precisar subir posições e posições que nem sempre serão simpáticas, né, ao Ocidente, podendo com isso, né, trazer algum revide, trazer algum tipo de sanção à economia brasileira, nem que seja uma sanção, né, por baixo dos panos, um evitar de investimentos para a economia brasileira. Então, eu entendo, né, que a presidência brasileira aqui, se ela buscar trazer temas, agendas, como tu citou, da sustentabilidade, ela talvez tenha maior sucesso. Entretanto, pode acontecer, né, na medida que os conflitos escalonem, de que isso não seja possível. E aí, o presidente Lula, a diplomacia brasileira, ela vai estar num momento muito delicado, inclusive prejudicando potenciais investimentos que viriam do bloco ocidental para a economia brasileira. Muito obrigada, professor Gustavo de Moraes, economista, doutor em economia aplicada, a nos enxergar, a enxergar e entender, né, o panorama, as notícias que nos chegam de lá. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, um bom dia a todos os ouvintes da Mix. Um abraço, Sabrina. E aí Obrigado.